Em nome dos Nubentes, Vinícius e Aline, damos as boas-vindas a todos os familiares e amigos aqui presentes. Essa cerimônia tem como propósito trazermos as bênçãos de Deus sobre a vida do Vinícius e da Aline, que a partir deste momento inicia uma nova caminhada de dois em um. A CIDADE NO BRASIL Can I be close to you? Can I be close to you? Can I take it to a moan? O que é isso? O que é isso? Para ser um casal completo, precisa estar unido. Na tricotomia de Deus, nós somos formados de corpo, alma e espírito. O corpo, bem saudável, bem atlético, fala de vida íntima. A alma fala de relacionamento e o espírito traz a presença de Deus para que essa sintonia dos cinco sentidos da vida que acabei de esplanar possam fazer parte da vida de vocês eternamente. Can I be close to you? Can I be close to you? Can I be close to you? I'm on the edge, gotta get away. I've seen it all before. I'm going down like a renegade. And I'm still begging for more. This is the last time I tell you to open your eyes. The city is sleeping, the monsters outside. The fire is burning, there's nowhere to hide. And I won't say it anymore. Break through the silence. Break through the silence. Uncompletely energy rising. Burn off the silence. We would never pretend to be quiet.